Olá pessoal, tudo bem? Paulo Licati, estou presidente da Abrapac, para quem não me conhece, fica a minha apresentação e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, que é a chegada, a virada da chave da nossa regulamentação. O principal fator que a gente tem nessa nova lei é o gerenciamento de risco de fadiga. Para quem não sabe, a Abrapac esteve presente desde o começo, desde o projeto de lei do Senado 434, em 2011, autoria do senador Blairo Marge, na mesma época que a ICAO estava anunciando as novas recomendações para o sistema de gerenciamento de risco de fadiga, porque, claro, isso já era um item que já há muito tempo vinha preocupando a Organização de Aviação Civil Internacional pelo número de acidentes que vinha provocando. Então, a média que se conhecia na época, em torno de 2001, era que os acidentes estavam em torno de 20%, os acidentes ocorridos com a aviação. E, de lá para cá, de 2001, mais ou menos, foi criada uma TESC Force para fazer os estudos e, em 2011, a ICAO coloca essas recomendações. Foi justamente quando a gente teve o projeto de lei do Senado Federal que propunha um aumento de jornada de trabalho dos aeronautas. De 2011 até 2017, foram seis anos de longas discussões, onde a Abrapac teve presente, representando os aeronautas na época, por uma deficiência que a gente tinha do sindicato dos aeronautas. E ficamos até 2013, quando surgiu a nova diretoria. Então, nós fomos os primeiros a estar lá dentro do Senado para estar defendendo esse tema tão importante para nós. Claro que não é um tema que foi defendido só pela Abrapac, depois vieram as as associações, como a ATL, a Zagol, tiveram uma participação muito importante nisso tudo, dando suporte à nova diretoria do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Pois bem, algumas coisas não correram tão bem o quanto a gente queria. E eu vou ser claro para vocês de uma maneira rápida, para que vocês possam entender. quando foi colocado pelos parlamentares, no artigo 19, parágrafo 2º, que a ANAC faria essa regulação, criaria esse regulamento do sistema de gerenciamento de risco de fadiga, até por ser muito complexo para os parlamentares estarem tratando esse tema, foi colocado no artigo 19, parágrafo 2º, que a ANAC faria essa regulamentação em acordo com o que a Organização de Aviação Civil Internacional preconiza, tanto dos padrões como recomendações. Então, isso a gente pode encontrar bem para quem gosta de estudar no anexo 6 e também no DOC 9966, do guia para se fazer o gerenciamento de risco de fadiga humana. Nesse item também, dentro do site da ANAC, da ICAL, desculpem, vocês também podem encontrar que quando o país for aderir, o Estado for aderir ao gerenciamento de risco de fadiga, que seja feito com uma base científica robusta e que não seja feito com copia e cola. E o que aconteceu? A nossa agência reguladora fez o copia e cola, justamente o que a ICAL não recomenda e aí está a nossa indignação. Então, nós vamos estar virando a chave de uma regulamentação importantíssima, onde as cobaias vão ser nós, vamos ser nós e os passageiros, porque não foi testado. Seria a mesma coisa que você colocar um avião para voar sem fazer o primeiro voo, seria o primeiro voo comercial. Infelizmente, foi assim. A ANAC disse que se baseou muito no que a Austrália fez, parabéns, porque a gente pode usar muita coisa que eles fizeram. Se baseou também com o que o UFA também fez, porém, a gente precisa criar as nossas bases científicas aqui no Brasil. E eu vou dar um exemplo para isso. Por exemplo, a Austrália faz parte da Commonwealth International, que é uma comunidade internacional criada pelo Reino Unido. Então, a maioria dos países que falam a língua inglesa, que foram colonizados por eles, eles seguem algumas regras básicas ali, umas recomendações. E uma delas é o gerenciamento de fadiga para todas as profissões onde existem trabalhadores em turnos variáveis ou não fixos, da maneira como nós. Então, isso já está na cultura deles. Por isso que a gente não pode fazer o copicola, vocês estão entendendo? Então, o Brasil tem as suas peculiaridades, a maioria dos voos são norte-sul, poucos leste-oeste, ou ao contrário. E a gente não pode fazer copicola, a gente tem que entender o que acontece com o aeronauta brasileiro. Isso está trazendo uma dificuldade para as empresas também fazerem seus safety cases, porque não existe parâmetro de como fazer esses estudos. A gente está buscando as coisas aí de fora e está criando a nossa metodologia. Porém, se a agência tivesse feito a sua parte lá atrás, com certeza as coisas estariam sendo mais fáceis nos dias de hoje. Então, eu convido vocês a lerem o parecer jurídico que foi feito para a ABRAPAC em discussão com o Escritório de Advocacia de Cerdeira, Cerdeira Advogados, para que vocês tenham uma maior noção do que vai entrar a partir do dia 1º e qual é a posição da Associação Brasileira dos Pilotos de Aviação Civil, a nossa posição. Eu conto com vocês e espero que isso forme um senso crítico da nossa nova regulamentação e que a gente não tenha a... imagine que o brasileiro não é capaz de fazer as coisas. Nós somos capazes de fazerem coisas sensacionais. Estamos fazendo na parte de gerenciamento de fadiga com o comandante de Túlio, com a Comissão Nacional de Fadiga Humana, criamos aí uma... uma metodologia para investigar a fadiga nos acidentes e incidentes aéreos. Estamos no projeto Fadigômetro, uma joint venture aí entre Sindicato Nacional dos Aeronautas, Azagol, ABRAPAC, ATL, né? O pessoal da USP. Estamos tendo um apoio aí muito forte para fazer um trabalho aí único no mundo. Então, conto com vocês, entrem aí, acessem o nosso link abaixo e leem o parecer jurídico da ABRAPAC para que a gente possa ter aí uma... formar uma opinião mais crítica do que está acontecendo, porque em três ou quatro pessoas a gente não consegue nada. Precisa da sua opinião e que a gente aumente essa discussão e que não deixe que uma regulamentação tão séria e tão voltada à segurança de voo seja banalizada como está sendo. Muito obrigado a vocês e contem comigo. Um grande abraço a todos e bons voos!